Música Muitas vezes o diálogo, ou seja, quando um cidadão, um consumidor, por exemplo, ele se sente lesado, ele comprou um produto numa loja, aí na hora de entregar aquele produto veio e parece que não foi transportado direitinho, veio com peças faltando, peças quebradas, enfim, aí na hora de montar o armário, um rack, por exemplo, é um exemplo que nós estamos dando aqui, aí não ficou como a pessoa viu na loja, não ficou como aquela pessoa, como o cidadão queria, enfim, qual é o primeiro passo? Ir primeiro reclamar ao gerente da loja. Esse problema que você citou e esse exemplo, é a pessoa quando compra um produto, ela compra uma ilusão, uma satisfação garantida, dela ter proveito daquele produto como ela imagina. Quando não vem do jeito que ela quis, né? Ela vai ficar frustrada, né? Então, nesse caso de produto aí, seria o PROCON mesmo. Exato. Aí o PROCON olharia que lei que ela seria enquadrada, o que teria que fazer. Geralmente, ela se chama a empresa para fazer acordo, aí vai se olhar também o histórico da empresa, né? Tudo isso. Que a empresa já está acostumada a lesar o consumidor, ou se a empresa é uma empresa preocupada com a imagem dela, de reparar os problemas logo que apareça, né? Então, aquilo ali já tem uma base para futuramente, se precisar entrar na justiça, já tem um histórico, né? Vamos dizer assim. Interessante isso que o professor Chicão está falando para a gente aqui, sobre a questão de, muitas vezes, o histórico daquela empresa já ser negativo em relação a vender esses produtos, vamos dizer assim, estragados ou com problemas, não é? Tem, então existe um histórico e tudo isso, na hora mesmo de resolver a questão judicialmente, tudo isso conta, professor? E conta, conta muito. E também tomar muito cuidado com ofertas da internet, da televisão, de jornais, principalmente de grandes centros, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, né? Aquelas ofertas que você vê, a pessoa vê que está levando a vantagem, ele compra por impulso. Exatamente. E depois, nem sempre é o produto que ele queria, que ele quis comprar, né? E lembrando também... E a empresa é virtual. Isso. Como que ela vai cobrar de uma empresa, uma reparação, a troca de um produto, sendo que foi um anúncio do jornal? Ou na internet. E um telefone celular. Então, eu sempre oriento as pessoas. Vai comprar? Vai numa loja que você sabe que está ali há mais de 10 anos, 20 anos, está bem estabelecida. Você conhece o dono, o dono tem residência fixa na cidade, ele não vai fugir, não vai sumir do dia para a noite, porque tem parentes, ele tem comércio, ele tem família, né? Então, olha aquilo tudo, poder comprar. Tem hora que parece que é um pouquinho mais caro, mas é um caro que vai não te gerar problema, vai te satisfazer. Exatamente. Fica aí a dica importante do professor Chicão, né? O doutor Francisco, que está falando para a gente aqui como proceder diante de um problema como esse. E são muitos os problemas. Nesse primeiro programa Direito do Cidadão, você vai acompanhar aí algumas das coisas, algumas das reclamações mais comuns dos consumidores, do cidadão. Que está sempre aí, além de trabalhar muito, né? De precisar aí, muitas vezes, de fazer um empréstimo, até mesmo um crediário para longo prazo, adquirir um bem e de repente ele se vê aí, né? Infelizmente se vê insatisfeito porque não foi atendido. Não foi muitas vezes bem orientado quando foi comprar, né? Não prestou atenção naquelas letrinhas que vêm ali pequenininha. Quando, por exemplo, você vê um anúncio na televisão, o preço e a vantagem vêm lá escancarado. E o produto? Mas existem algumas cláusulas e alguns termos de regulamento que aparecem ali. Até mesmo nos encartes. Você já parou para prestar atenção? Para perceber que até nos encartes tem algumas informações que vêm lá embaixo, bem pequenininhas, com letrinhas minúsculas mesmo, mas que você deve ler para depois não ter nenhum tipo de problema com aquilo que você está adquirindo? É bom lembrar, viu? Lembrar também que o programa Direito do Cidadão, aqui pela TV Sete Lagoas, canal 13 da NET, será exibido às sextas-feiras, às 20h30 e também com reprise aos domingos, às 12h30. Chicão, nós vamos daqui a pouquinho ver ali, a nossa equipe de reportagem, de produção foi às ruas, e nós vamos ver algumas das reclamações mais frequentes e participação também de alguns cidadãos consumidores que foram abordados pela nossa equipe nas ruas. Certo. É bom ver o consumidor reclamando. Eu vi o grande avanço do PROCON quando o doutor Amaury Artimos estava à frente do... Ele era curador do Código de Defesa do Consumidor. Exato. Eu vi grande tanto que ele é o diretor do PROCON em Minas, né? Pelos feitos, pelo trabalho que ele fez, pelo desenvolvimento. Então a gente nota que ultimamente tem ficado assim, precisou de uma estrutura melhor, de fazer inclusive uma espécie de uma propaganda para a pessoa saber que é no terminal rodoviário que o PROCON está. E dali fazer o casamento, vamos dizer assim, né? Entre a justiça, o PROCON e a polícia. Exatamente. E se os três agirem certo, vai dar certo. Com certeza. Daqui a pouquinho estaremos de volta e a gente vai ouvir e ver aí a primeira reclamação e vamos conversar com o telespectador daqui a pouquinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho